Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para te dar, trago essa rosa Para te dar, trago essa rosa Para te dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Mais chuva, hoje o céu está tão lindo Mais chuva, hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para te dar, meu amor Para te dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Mais chuva Hoje o céu está tão lindo Mais chuva Hoje o céu está tão lindo Mais chuva Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Obrigado.